Olá, aqui quem fala é o Nick e no vídeo de hoje estaremos lendo o capítulo Frida Kahlo do livro Feminismo Tóxico da Maria Helena Costa. Nesse capítulo Maria Helena Costa desmistica o mito da judia Frida Kahlo e o seu papel para o movimento feminismo e também como ela é uma péssima exemplo de mulher e de personalidade para que mulheres e principalmente adolescentes a sigam. Aproveitem o vídeo. Madalena Carmen Frida Kahlo, Calderón, mundialmente conhecida como Frida, seguido do sobrenome alemão herdado do pai Kahlo, morreu aos 47 anos em 1954. Na última década a mexicana foi elevada a categoria de ícone feminista e a sua imagem, promovida pelo capitalismo que a comunista confessa tanto odiava, aparece em livros, quadros, camisas, canecas, bolsas, estojos, cadernos, mochilas, ímãs de frigorífico, garrafas de tequila e muito mais e passou a fazer parte do imaginário das meninas. A sua arte, na qual o ser mulher, o exótico e o mundo subdesenvolvido aparecem como pano de fundo, bem como seus muitos casos extraconjugais com homens famosos de sua época, casados e solteiros, tais como André Breton, Trotsky, Picasso e até mesmo Rockefeller, além do seu marido Diego Rivera, que a ajudaram a tornar conhecida e venerada na vida promíscua da mexicana e contribuíram para reforçar o mito Frida. De personalidade forte e dócil, alegre e sofrida, como a descreveu Hagelbeck, em 1925 viveu uma tragédia. A sua virilha e a sua barriga foram atravessadas por uma barra de ferro num acidente de autocarro e teve que ser submetida a mais de 30 operações. Frida, de acordo com os críticos da arte, conseguiu transformar o próprio sofrimento em arte. Em Frida, a biografia, escrita por Haydn Herrera, somos informados de que a aparência exótica da pintora, bem como seus adereços e vestuários típicos das comunidades mexicanas, eram uma estratégia para tirar o foco das suas cicatrizes e deformidades nas pernas e nos pés. Assim como os autorretratos confirmavam a sua existência, as roupas faziam com que a mulher frágil, quase sempre presa à cama, se sentisse mais magnética, mais visível e mais enfaticamente presentes como objeto físico no espaço. Paradoxalmente, era uma máscara e uma moldura, uma vez que definiam a identidade de quem as usava em termos de aparência. As roupas distraíam Frida e o observador da dor interior. De acordo com a antropóloga e professora da Universidade de Santa Catarina, Sonia Maluf, o sucesso contemporâneo de Frida está ligado à atualidade de sua obra, mas também a uma releitura superficial de sua vida. Algumas leituras acabam higienizando Frida de dimensões que não interessaria serem ressaltadas, como seu ativismo de esquerda, a sua bissexualidade e mesmo o modo como transformava o que seria a tragédia da mulher, física em obra de arte. Em algo belo e sublime, o acidente e as suas operações sempre foram abordados de maneira sensacionalista. Já eu, ao contrário de Sonia, acredito que não foi só por causa da sua origem alemã e do nome Frida que a mexicana acabou por despertar o interesse das feministas alemãs, que o transformaram numa espécie de mito feminista, mas sim o seu ativismo de esquerda e a sua promiscuidade sexual. Apesar de, segundo Barta, Frida nunca ter sido uma feminista, não tenho dúvidas de que o seu ativismo político de esquerda e a sua postura no casamento, sendo traída e traindo o marido inúmeras vezes, é um hino ao feminismo. Por isso, não surpreende que o feminismo se interessasse pela sua obra, que expressa a rebeldia contra a feminilidade imposta às mulheres e a use como um dos seus ícones. Rebeldia contra a feminilidade imposta às mulheres? Eu chamo-lhe adultério, promiscuidade e coerência com os valores, na verdade, com a falta deles, defendidos pelo comunismo, no qual militava. Frida Kahlo era uma adúltera, uma devassa, que se desculpava com as traições do marido para fazer o mesmo e que, a boa maneira marxista, se vitimizava pelos desires da vida e era uma bêbada. Como a mesma dizia, eu bebo para afogar minhas mágoas, mas as malditas aprenderam a nadar. Como é que pode haver mães que enchem o imaginário de suas filhas com Frida Kahlo? Será que elas desejam que suas filhas sigam o exemplo dela? Que sejam bissexuais, adúlteras e bebam até cair? Acredito que a maior parte das mães que compram adereços com a imagem de Frida para suas filhas não façam ideia de quem ela era. Mas caramba, com quem é que essas mães desejam que suas filhas se identifiquem? Atualmente, na escola, personagens como Frida Kahlo estão a ser impostas às meninas como exemplos a se seguir. São as anteprincesas, que de acordo com a sinopse do livro Frida Kahlo, de Nadia Fink, não são do contra só porque sim. Não se resignam e lutam para fazer valer daquilo que pensam. Como não usam tiaras, podem virar tudo de pernas para o ar e arriscar o que bem lhes apetece, como, por exemplo, mudar o mundo. Mesmo não tendo superpoderes, as anteprincesas são superpoderosas e sabem que a história é feita pelas mulheres reais. Esta sinopse é tão feminista, tão sexista, tão ideológica. Anteprincesas? Meninas que usam tiara não podem virar tudo de pernas para o ar? Não podem arriscar o que bem lhes apetecere, por exemplo, mudar o mundo? Só porque elas usam tiaras? Só porque elas são princesas? Ou é porque elas não se submetem ao feminismo e a sua promiscuidade? Os ícones do feminismo, como temos lido ao longo deste livro, são mulheres frustradas, imorais, devassas, filhas, adúlteras, assassinas, que odeiam os homens e todas as mulheres que amam os seus maridos e almejam ser esposas e mães excelentes. Mas por que as feministas odeiam as princesas? Porque o feminismo odeia tudo que é puro e eleva o plano de Deus para a sua criação. Deus criou o homem e a mulher, juntou-os no casamento monogâmico e ordenou-lhes que se multiplicassem e enchessem a terra. Deus confiou-nos, os filhos para zelarmos pelo seu bem-estar e isso implica educar as nossas filhas para atravessarem o campo minado da cultura atual. Mas como podemos fazer isso? Ensinando-lhes valores eternos, instigando nelas o apreço pela verdade, confiabilidade, autodisciplina, autocontrole, mansidão, generosidade, recato, moralidade e boas maneiras. Ajudando-as a vencer o egoísmo, a agressividade, a violência e o desleixo. Orientando-as a trabalhar, aprender e pensar. É isso o que o sábio nos orienta a fazer em provérbios. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. A educação dos filhos é uma responsabilidade assustadora. Não podemos negar-lhes o amor e a atenção pelas quais anseiam, nem deixá-los sozinhos num mundo perigoso sem fixar alicerces sólidos que os mantenham firmes. Nenhuma outra prioridade deveria se equiparar à responsabilidade de ensinar aos nossos filhos no caminho que devem andar. Mas, infelizmente, muitos de nós priorizam o trabalho e as coisas que podemos comprar com o que ganhamos e terceirizamos a educação de nossos filhos. Hoje, as nossas meninas encontram-se sobre intensa pressão, que não foi experimentada por nós, pelas suas avós e mulheres de gerações passadas. São instigadas a crescer demasiado rápido e deparam-se com desafios que os quais não estão minimamente preparadas. As meninas, entre os 6 e 12 anos, nunca se preocuparam tanto com a forma de seu corpo. Mais cedo ou mais tarde, essas meninas recorrerão a formas perigosas de perder peso. Quando chegarem aos 15 anos, mais de 60% usarão substâncias e métodos nocivos. Isso nota-se numa variedade de comportamentos. Distúrbios alimentares, anorexia e bulimia, automutilação, uso excessivo de piercings pontiagudos na língua, lábios, nariz, sobrancelhas, umbigo, mamilos e genitália. Envolvimento em agressões sexuais, drogas, alcoolismos, intimidação, mentira e rebeldia em casa e na escola. Não faltam maus exemplos para elas seguirem. Frida Kahlo é um desses maus exemplos. Mas, celebridades como Perry Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan, Demi Lovato, Miley Cyrus e Angelina Jolie e outras figuras públicas, arrastam a atual geração de fãs para toda sorte de promiscuidade, confusão sexual e baixa autoestima. As celebridades são um modelo para as meninas que aspiram à fama e que almejam a perfeição física de suas deusas. Permita-me fazer algumas perguntas. Vocês esperam que suas filhas sejam sexualmente promíscuas quando entram na adolescência? Você quer que suas meninas sejam impetuosas, atrevidas e agressivas nos seus relacionamentos com o sexo oposto? Você espera que sejam alvos fáceis para rapazes que só as querem usar? Vocês desejam que imitem comportamentos masculinos irresponsáveis como, por exemplo, linguagem ordinária, insolência, irreverência, má educação, insensibilidade e falta de respeito para com os outros? Você aprova que se vistam de forma provocante? Aprovam que pareçam prostitutas? Quer que tenham tanta vergonha do seu corpo a ponto de quererem fazer dieta aos noves e terem medo de comer aos 13 anos? De quererem mudar de sexo? Você fica tranquila quando sabe que alguns dos professores incentivarão as suas filhas a experimentarem todas as formas de sexualidade possíveis e imaginárias? Você espera que suas filhas aprendam que o casamento é uma intuição obsoleta que precisa ser redefinida e até mesmo eliminada? Que o adultério seja normal? Que casem duas vezes com um marido que as trai? Quer que elas desprezem as crenças espirituais que lhes transmitiu desde o berço? Se a sua resposta a essas perguntas foi sim, não precisa fazer nada. A cultura popular encarregar-se-á de transformar esta geração de crianças em pequenos clones da MTV. A indústria do entretenimento está a moldar e a desvirtuar crianças, incutindo-lhes ideias nocivas que matam a inocência da infância. Pais que se esgotam a trabalhar para dar tudo aos filhos acabam por entregar a uma indústria disposta a explorá-los, que os arrastará para comportamentos desviantes. Os seus filhos veem pornografia? Sabe que um menino de 13 anos exposto à pornografia desenvolverá comportamentos viciantes e progressivos que a atormentarão para o resto das suas vidas? Que isso afetará as meninas de forma direta, pois os seus namorados esperam que elas imitem aquilo que viram na pornografia? O ataque às meninas, no sentido de as erotizar precocemente, também passa pela indústria dos brinquedos. A Mattel, por exemplo, em 2007, lançou a boneca sexy, My Scene, My Bling Bling, Chelsea Adol, que os críticos apelidaram de Barbie Vadia. E se, noutros tempos, o público-alvo das Barbies era constituído por meninas de 6 a 10 anos, hoje a Barbie é vendida para meninas dos 3 aos 5. De acordo com Stacey Weiner, isso é dizer adeus à infância das meninas. Especialistas em desenvolvimento infantil também alertam para o perigo que os pais atraírem pedófilos ao vestirem as suas filhas como se fossem mulheres sexuais. A American Psychological Association advertiu que a sexualização das crianças resulta nos 3 problemas de saúde mental mais comum entre meninas e mulheres distúrbios alimentares, baixa autoestima e depressão. Eu acho um absurdo que seja preciso um estudo da Associação de Psicologia para convencer os pais de que é pura estupidez transformar as suas meninas de 6 anos em meninas insinuantes. Portanto, eu desafio os pais que estão a ler isso a serem puritanos, indelicados, exagerados e nunca, jamais, sentirem qualquer constrangimento em perguntar Vocês não têm vergonha na cara? Imagino que o leitor irá pensar Mas o que tudo isso tem a ver com Frida Kahlo? Tudo, tudo tem a ver Todas as crianças precisam de referências Se os pais lhe dão muitos acessórios da Frida, elas vão pesquisar e acabarão por descobrir quem era sua artista plástica preferida E o que vão fazer? Imitá-la Você tem noção de quantas meninas se identificam como bissexuais nos recreios das escolas? Sim, eu sei que isso tem tudo a ver com o ensino da ideologia de gênero em todas as disciplinas Mas também com as celebridades com quem elas se identificam Leiam o que diz Demi Lovato Que a partir de agora não quer ser ele ou ela Hoje, milhões de meninas no ocidente usam adereços de Frida Kahlo E tem-na como uma espécie de heroína e modelo feminista É esse o modelo de mulher que você quer que suas filhas imitem? Não espere que a escola, a TV, a internet e as redes sociais cuidem dos seus filhos Não faltam predadores à procura dessas criaturas tão vulneráveis Os pais são os únicos defensores que eles têm Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos E de nós, se permanecermos passivos